E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Galera, fazendo esse vídeo aqui, vou falar que tem uns jogos na pré-história, na pré-história, olha só No TepTep, que está em pré-registro e achei maneiro mostrar para vocês Tem aqui, vou mostrar de baixo para cima, tem esse aqui que eu não sei que jogo é esse Eu não vi ninguém falando desse jogo, não tem gameplay eu acho Deixa eu tentar aqui, acho que não tem, vamos ver se minha internet está boa, para ver se roda alguma coisa Acho que não vai rodar, mas ele parece que vai ser um jogo mais de história, offline, ele vai aparecer, parece que, não, ele é online Ele parece um RPG, com o gráfico dele bem bonito, eles postaram também imagens, como é que eles faziam o cenário Só não sei se eu vou achar aqui Eles postam aqui mostrando Tem um aqui que eles mostram, que faz o cenário, mó da hora, velho Eu estou acompanhando aqui esse jogo, porque ele parece ser bonito, ele parece que vai ser um jogo da hora Então, eu vou deixar o link para vocês, caso vocês queiram fazer o pré-registro Tem um Albi online, que vocês já conhecem, que ele saiu, mas ele está aqui em pré-registro No TapTap, não sei se vai ser pago, que nem está no site E não sei se vocês vão lançar uma versão beta, beta não, né Grátis, e caso você queira alguma coisa a mais, né No jogo Não sei, né, galera, porque normalmente, tem jogo que começa pago Aí depois de um tempo que eles veem que não tem muito player Ou que o jogo está morrendo, ou que precisa de players Acaba botando o jogo grátis Para chamar mais player e botar alguma coisa de microtransações dentro do jogo, né Como vocês sabem, o Albion não tem microtransações Então, é tudo feito pelo player Os equipamentos, o gold, tudo pelo player Não sei se isso aqui vai ser pago Eu acho bem provável de ser Mas está aí, né Em pré-registro, que eu já fiz o registro, eu achei lá Tem esse aqui, né, que eu acho que vocês já viram em vídeo falando dele Ele parece muito com Aquele jogo de console é Ah, eu esqueci, velho Esqueci o nome agora, galera Uma personagem que tem um jogo de console lá é Nightombraider Mano Eu esqueci, eu esqueci, galera Eu esqueci, galera Tem esse aqui também Ele parece ser um jogo MOBA Só que em visão de plataforma E olhando assim, o jogo está bem da hora, velho Olha só Batalha Uma batalha mais rápida, sabe Tem as torres lá para você destruir Só que vai ser bem mais rápido, né Porque a visão dele é em dois É em plataforma Aí E vai ser um jogo da hora, velho Esse aqui eu vou baixar para jogar Para testar Então, só esperando E tem esse aqui também Que ele é mais Uma visão assim De cima, né E tem É PVP também É que nem aquele outrozinho lá Que era um bichinho Pequenininho Branquinho assim Uma bolinha azul Que eles ficavam batalhando E movendo pelo mapa Esse aqui Pelo visto ele vai ser meio parecido Só que em vez de ficar em turno Ele parece que vai ser em tempo real Então vai ser uma batalha mais rápida Do que aquele outro Ele parece ser um Tipo um Tipo um Battlegrounds Você está vendo ali Que tem armas aqui no chão Você pode ver aqui Eita, peraí Deixa eu voltar Pode ver aqui Que tem uma arma aqui no chão E tem uma Alguma coisa aqui também Parece que ele vai ser Algum tipo de jogo Que você encontra armas Tipo um Battlegrounds, né Um Battle Royale, na verdade Que você encontra a arma Vai e mata o inimigo Pelo visto aqui Vai ter 3x3x3x3x3 Vai ser 4 grupos de 3 pessoas Parece que o jogo vai ser Da hora também Para se jogar, mano Pena que o Ping Não vai selar essas coisas Para a gente Mas nada que custa Tentar Testar o jogo um pouquinho Então é isso aí Tem os Battlegrounds também Eu vou deixar o link Para vocês Caso vocês queiram fazer O pré-registro Que são dois Um vai ser mais voltado Pelo público chinês Pelo que eu acho E o outro vai ser Para mais assim De pessoal aqui Fora da China Entendeu? Mesmo assim Eu vou baixar os dois Para testar Se um sair primeiro Que o outro Eu testo um E depois eu testo o outro Porque a gente não tem Aqui uns 200 de memória Para ficar com tanto jogo Então é isso aí Esse foi o vídeo Rapidinho Só para mostrar O jogo que está em pré-registro Para vocês Eu vou deixar o link De cada um Para vocês Fazer o pré-registro Caso vocês queiram Tem aqui também O Icarus O Black Desert Mas esse aí Eu já fiz vídeo Então não faz sentido Deixar o link deles aqui É só procurar aí Que tem um vídeo Eu falando também Deles Caso vocês queiram Fazer o pré-registro Se não fizeram ainda Então galera Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima